Olha aí gravando o vídeo aula aí para os meus colegas que pediu, o pessoal pediu a música A Dama de Vermelho, vou gravar aquela versão feita de acordeon e vou gravar ela no tom de fá, onde o Bruno de Marroneg regravou a música mas como ela é tocada, como essa versão de acordeon é tocada tudo numa escala em terça dueto, antes de fazer o vídeo, vou mostrar aqui a escala em terça porque senão, como esse vídeo é para pessoas que não fizeram aula, entender o que seria a escala em terça principalmente de fá, então a escala em terça de fá, ela é feita 1, 2, os dedos, primeiro os dedos que é o mais importante 1, 2, 1, 3, 2, 4 e 3, 5, aqui no fá 1, 2, 1, 3, 2, 4 e 3, 5, essa é a escala em terça ou a escala em dueto de fá para completar a oitava você repete, continua tudo de novo aqui no dó a colocação dos dedos, você veja que é a mesma 1, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 1, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5 a volta é o contrário, vem lá do quinto e o 3 acabou os dedos, continua aqui no si bemol então o primeiro passo antes de tirar essa música, seria interessante você decorar essa escala em terça ou escala em dueto aqui de fá maior essa escala teria que estar pronta para você poder tirar a música com mais tranquilidade porque ela iria ficar então primeiro decorar essa escala, pegar um pouquinho de habilidade nessa escala aqui no tom de fá maior, onde vai ser tocada a música lembrando que essa música também tem um relativo, onde ela vai para o no sistema mais simples ela pegaria um ré 7 e o acorde de sol menor ela voltaria para o dó 7 e fá então olha como ficou bonito aqui como o vídeo aula é para pessoas que não tem você que tem condições de pegar um professor, a gente sempre aconselha com certeza pegar um profissional para te ensinar mas tem região que não existe isso e tem muitos amigos meus que também não tem condições hoje de pagar uma aula então a intenção nossa é ajudar essas pessoas e tenho feito, tenho ajudado bastante, graças a Deus então por isso que eu estou passando aqui mais simples, o acorde mais simples aquela parte do relativo lá, quando troca, modula os tons lá o tono fá, vou pegar um ré com 7 e sol menor vou diminuir a terça aqui para você entender melhor sol maior, sol menor maior, sol menor na música então vai vir ré 7 e sol menor dó 7 dó 7 e fá vamos primeiro agora para o baixo também o baixo é um baixo meio que complicado para tocar que é o bolero de cara já peguei o baixo do sol menor então no fá alternando no dó bolero já peguei o sol menor sol menor 4 2 no menor entendeu? o menor está na terceira fila dessa região para trás aqui está o menor zero 2 respondendo alternando no baixo do ré como eu estou em sol volto para o dó 7 a sétima acordei o 2 está na 1, 2, 3 na quarta fila a sétima está na penúltima fila que seria 1, 2, 3, 4 aqui na penúltima que seria a quinta fila o menor lá em cima fechou 1 sol menor dó 7 aí eu padronizo todo alternando no baixo de cima no baixo quinto e retorno no fá também alternando sempre na quinta aqui que é o dó padronizar fica mais bonito mais correto sol menor alternando no ré dó 7 alternando no sol aí na música aí fica assim já cai no sol volta para o dó agora vai lá abro o ré 7 acima do sol está o ré voltando sol menor dó 7 agora eu vou mostrar aqui a mão direita então para você tocar ela se você já decorou a escala que eu comentei no começo do vídeo que é a escala em dueto ou a escala em terça então ela vai começar assim já olha eu vou estar bem claro aqui para você tocar ela bem certinho bem legal e com conforto que é o mais importante o que é o mais importante A chamadinha para o canto. A chamadinha para o canto. É a dificuldade de como botar o baixo. E é uma dificuldade mesmo porque a pessoa que não toca não tem muita noção de como botar o baixo. Então, para começar, um ensaio legal seria isso aqui. O baixo vai iniciar. De novo. Vamos de novo. Baixo na frente. Baixo na frente. Música Vou passar também um pequeno exercício Porque se você já decorou baixo Interessante você fazer essa brincadeira Esse exercício vai ajudar aí Você que realmente tem dificuldade De botar a mão esquerda Porque o nosso trabalho é voltado aí pra você Que tá iniciando e tem essa dificuldade Então você vai fazer o quê? Segura a nota do Fá Veja que só no terceiro baixo Eu pego o Sol De novo Esse exercício vai ajudar você a soltar a mão Pra não tocar sem a mão esquerda Que desfigura muito o nosso acordeiro Espero poder ajudar aí Você que quer tocar o bolero Usando as duas mãos E sucesso pra você que tá tirando essa música aí